Com certeza, em algum momento, você já deve ter se deparado com a notícia de um carro que pegou fogo. Incêndios em automóveis podem ser provocados por vários fatores. A nossa reportagem foi atrás de um especialista para entender o que pode provocar as chamas e, principalmente, o que fazer para evitar esse tipo de acidente. Cenas como estas são um retrato de um infortúnio que, infelizmente, qualquer proprietário de veículo pode estar sujeito a passar. Entender quais as principais causas de incêndios em veículos é fundamental para prevenir e saber como agir neste tipo de ocorrência. Pode ser percebido um princípio de incêndio. O próprio painel do veículo pode acusar, no sistema de arrefecimento, que o veículo está sob superaquecimento. Outro sinal também, óbvio, é saindo fumaça escura pelas brechas ali do seu capô. Se observar isso, pare imediatamente o veículo, desligue o motor, desligue toda a parte elétrica, como faróis, retire todas as pessoas do veículo. Se perceber que há sinais de chama, ligue para o corpo de bombeiros imediatamente. Uma série de fatores relacionados à mecânica do veículo pode estar por trás desses incidentes. Alguns deles parecem tão superficiais que não recebem a devida atenção na hora de cuidar do automóvel. É importante lembrar que até os mínimos detalhes podem reverter um possível acidente. Este mecânico explica que a falta de manutenção preventiva pode contribuir para que algo assim venha a acontecer. Antes de viajar, verificar se há vazamentos de óleo, de combustível, verificar. Outra coisa também que é muito importante é instalações de acessórios, de rastreadores. Sempre que for instalar esses acessórios, tem que ter muito cuidado no momento da instalação, o isolamento dos fios. Não fazer em qualquer lugar, sempre em locais autorizados a fazer, porque um fio desse pode causar um curto. E aí o carro vinha a se incendiar. O motor, ele quente, ele quente com vazamento de combustível, o potencial é muito grande para vir a incendiar. Mesmo que o uso do extintor tenha passado a ser facultativo em carros de passeio e veículos utilitários, ter este utensílio no automóvel pode fazer uma grande diferença em situações de risco. O próprio Corpo de Bombeiros orienta que, se possível ter ali debaixo do banco o extintor, que esse condutor utilize, continue comprando, utilizando e fazendo as manutenções todos os anos. Porque, de toda forma, é o melhor equipamento possível para você extinguir o princípio de incêndio e evitar que ele se alastre e se propague por todo o veículo. Atenção e agilidade, nestes momentos, são essenciais para a segurança do condutor e dos ocupantes do veículo. É importante agir com cautela até a chegada do socorro. Se o incêndio já estiver se alastrado por todo o veículo, ou por grande parte do veículo, não é recomendável que tente retirar essa pessoa, porque pode transformar uma nova vítima ali. Então, é aguardar o Corpo de Bombeiros, que irá fazer primeiro a contenção desse incêndio, observando também a segurança. Porque, se tiver uma segurança para retirada, óbvio que a equipe do Corpo de Bombeiros vai fazer essa retirada. Porém, fazendo uma contenção ali em segundo plano do incêndio também, para também trazer uma segurança para o próprio bombeiro, que vai fazer esse resgate. Obrigado. Obrigado.